Pedindo logo desculpa aqui o pessoal mais idoso Que vai escutar essa música, que o pico é mais acelerado, não sabe? Mas é uma música que eu tô protestando Porque antigamente, na época do Cruzeiro, quando eu ostentava mais Não tinha estando de muliçoca não, moço Agora uns unidos nos ouvidos pra dormir, ninguém não entra Eu fiz a música da muliçoca Dá uma batida aí, vai, solta a batida, vai, Julubeba E amoreçoca, soca, 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 soca E amoreçoca, pica, 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 pica E amoreçoca, soca, 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 soca E amoreçoca, pica, 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 pica Esse é o rei da Caciminha, amor, você é original Sola essa porra aí, meu de carica, vai Juru Beba, o tecadista aqui pra cheio Tá passando bom na rua, tem isso pra tocar, mas eu Correio da Cacipinha, vambora E a Moriçoca, soca, 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 soca E a Moriçoca